Meu amor, já chorei tanto É demais sofrer assim Vem amor, cerca meu pranto Venha, 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 por favor, pena de mim Meu amor, já chorei tanto É demais sofrer assim Vem amor, cerca meu pranto Venha, 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 por favor, pena de mim Você se foi Sem me avisar E eu fiquei sem amor Triste a chorar Meu amor, já chorei tanto É demais sofrer assim Vem amor, cerca meu pranto Venha, 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 por favor, pena de mim Meu amor, já chorei tanto É demais sofrer assim Vem amor, cerca meu pranto Venha, 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 por favor, pena de mim Você se foi Você se foi Sem me avisar E eu fiquei sem amor Triste a chorar Ah, 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 ah Toda vez que penso em você Meu grande amor Sinto vontade Sinto vontade até de chorar Só de lembrar que entre nós tudo acabou Eu só vivo pra te amar Minha vida sem você Minha vida sem você Não tem nenhum valor Por isso eu peço pra você voltar Você sabe muito bem Que é grande o meu amor Eu só vivo pra te amar Não consigo Esquecer você Nosso amor foi forte E marcou demais Vem meu amor Recomeçar e esquecer a dor Em nós já não vai mais Minha vida sem você Não tem nenhum valor Não tem nenhum valor Por isso eu peço pra você voltar Você sabe muito bem Que é grande o meu amor Eu só vivo pra te amar Não consigo Não consigo Esquecer você Você Nosso amor foi forte Nosso amor foi forte E marcou demais Vem meu amor Recomeçar e esquecer a dor Meu amor é teu Teu amor é meu Quero viver Que eu quero Eu quero lhe dizer Que estou apaixonado Que só penso em você Meu amor é teu Teu amor Entregar Há muito tempo Há muito tempo Que eu quero lhe dizer Que estou apaixonado Que só penso em você Que eu quero lhe dizer 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 Lembrei de você Lembrei de você Comecei a escrever Tudo que eu estava sentindo Frases que guardei Pra te dizer Mas sem poder te falar Só escrevi Ternura 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 E lágrimas caíram Manchando tudo o que escrevia Então por um momento Não pude me conter Chorei um pranto livre Chorei toda a minha dor Com lágrimas sentidas Falei do meu amor Ternura 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 Carta, dê notícias por favor, pelo menos uma linha, pra falar do nosso amor. Escreva o mais depressa, não aguento a solidão, por favor minha querida, você é a minha vida, dona do meu coração. Oh meu amor, se soubesses a falta que você faz, volta depressa querida, porque eu não tenho paz. É tão difícil viver sem pensar um momento em ti. Oh meu amor, não me deixe sofrer mais sozinho aqui. Vem, vem depressa que estou te esperando, com você vivo sempre sonhando, volte logo meu bem para mim. Vem, vem depressa que estou te esperando, com você vivo sempre sonhando, volte logo meu bem para mim. Escreva o mais depressa, não aguento a solidão, por favor minha querida, Você é a minha vida, dona do meu coração. Oh meu amor, se soubesses a falta que você faz, volta depressa querida, porque eu não tenho paz. É tão difícil viver sem pensar um momento em ti. Oh meu amor, se soubesses a falta que você faz, volta depressa querida, porque eu não tenho paz. Sempre sonhando, volte logo meu bem para mim. Vem, vem depressa que estou te esperando, com você vivo sempre sonhando, volte logo meu bem para mim. Vem, vem depressa que estou te esperando, com você vivo sempre sonhando. Vem, vem depressa que está a falta que estou te esperando, com você vivo sempre sonhando, Vem, vem depressa que estou te esperando, com você vivo. Será que a minha vida inteira vale a pena esperar Você Ei, quero só você Ei, onde você está? Ei, amo só você Ei, venha me encontrar Desde que você se foi Vivo triste a chorar Volte e tenha dó de mim Tenho muito amor pra dar Será que a minha vida inteira vale a pena esperar Você Ei, quero só você Ei, onde você está? Ei, amo só você Ei, venha me encontrar Ei, venha me encontrar Ei, quero só você Ei, onde você está? Ei, amo só você Ei, venha me encontrar Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Este presentinho que eu lhe dou É uma prova do meu amor Este presentinho que eu lhe dou É uma prova do meu amor Olha aqui meu benzinho Este presentinho que eu trouxe a você Ele vai o meu carinho E todo o amor que existe em você Em troca disso tudo Duas coisinhas quero receber É o teu corpo lindo E todo o amor que existe em você Este presentinho que eu lhe dou É uma prova do meu amor Este presentinho que eu lhe dou É uma prova do meu amor Este presentinho que eu lhe dou É uma prova do meu amor Este presentinho que eu lhe dou É uma prova do meu amor Olha aqui meu benzinho Este presentinho que eu trouxe a você Ele vai o meu carinho E todo o amor que existe em você Em troca disso tudo Em troca disso tudo Duas coisinhas quero receber É o teu corpo lindo E todo o amor que existe em você Este presentinho que eu lhe dou É uma prova do meu amor Este presentinho que eu lhe dou É uma prova do meu amor Este presentinho que eu lhe dou É uma prova do meu amor Juro que eu não sabia Que você ia embora E você ia embora Na verdade eu pressentia A dor que eu sinto agora Se hoje eu vivo recordando Aventuras que vivemos É porque eu não esqueço Bons momentos que tivemos Bons momentos que tivemos Bons momentos que tivemos Eu que sempre procurei Um caminho pra nós dois Não pensava que depois De tanto amor Você não fosse entender O valor de um som a dois E deixar-se se perder Bons momentos que tivemos 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 Só você eu fico a desejar, eu quero o seu amor Eu quero te beijar, só pra você me dou Quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Fico cheio de tensão Bate forte o coração Quando fico corpo a corpo assim Você perto de mim Nem dá pra acreditar É grande a emoção Quero te amar 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 Toda vez que você vem Eu não vejo mais ninguém Só você eu fico a desejar Eu quero o teu amor Eu quero te beijar Só pra você me dou Quero te amar 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 Meu coração, eu só amo você Esta paixão, me faz enlouquecer Juro, meu bem, que só existe você Ei de te amar, ei de te amar até morrer Mas por favor, nunca vai esquecer Todo este amor que tenho por você Vem, eu te quero, meu bem Só você, mas ninguém Vai me fazer feliz Eu, tô querendo bem você Ei de te amar, ei de te amar até morrer Meu coração, eu só amo você Essa paixão, me faz enlouquecer Juro, meu bem, que só existe você Ei de te amar, ei de te amar até morrer Mas por favor, nunca vai esquecer Todo este amor que tenho por você Vem, eu te quero, meu bem Só você, mas ninguém Só você, mas ninguém Vai me fazer feliz Eu, tô querendo bem você Ei de te amar, ei de te amar até morrer Ei de te amar, ei de te amar até morrer Ei de te amar, ei de te amar até morrer Ei de te amar, ei de te amar até morrer Se você quiser voltar Volte logo Se quiser recomeçar Venha logo Venha logo Porque eu não vou deixar De te amar tão facilmente Errar não é pecado Hoje vivo perguntando Quem de nós foi o culpado Muitas vezes percebi Mas fingia Mas fingia Não queria acreditar Que você mentia Que você mentia De repente sem querer Remexendo seus guardados Remexendo seus guardados Eu encontrei Frases Que eu não escrevi Foi então Foi então O meu coração O meu coração Muitas vezes Que sem pensar Se afastou de você O meu coração O meu coração Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu te quero Eu te adoro Meu coração Eu te imploro Eu te imploro Estou sofrendo por ti Eu тебе amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo Te amo Eu te adoro Meu coração Eu te imploro Estou sofrendo por ti Te amo Te amo Eu te quero Eu te adoro Meu coração Eu te imploro Venha correndo pra mim Te amo, te amo, te amo, eu te quero, eu te adoro Meu coração, eu te imploro Estou sofrendo por ti Te amo, te amo, te amo, eu te quero, eu te adoro Meu coração, eu te imploro Venha correndo pra mim Não me deixe nunca mais sofrer, amor Senão eu posso enlouquecer Porque eu te amo com todo o calor Sem você não posso mais viver Te amo, te amo, te amo, eu te quero, eu te adoro Meu coração, eu te imploro Estou sofrendo por ti Te amo, te amo, te amo, eu te quero, eu te adoro Meu coração, eu te imploro Venha correndo pra mim Como dói a saudade De um amor E foi Sem dizer porquê Eu só quero você Todo amor do mundo Eu tinha pra lhe dar Mas você não quis Só pra mim magoar Eu quero apenas saber Onde foi que eu errei Onde foi que eu errei Todo amor Não posso aceitar Como dói a saudade De um amor E foi Sem dizer porquê Eu só quero você Todo amor Todo amor do mundo Todo amor do mundo Eu tinha pra lhe dar Mas você não quis Só pra mim magoar Eu quero apenas saber Onde foi que eu errei Por que fui te perder Até hoje não sei Tudo agora mudou Tento me conformar O meu sonho acabou, não posso aceitar Como dói a saudade de um amor que foi Sem dizer porquê, eu só quero você Todo o amor do mundo, eu tinha pra lhe dar Mas você não quis, só pra me magoar Como dói a saudade de um amor que foi Sem dizer porquê, eu só quero você Todo o amor do mundo, eu tinha pra lhe dar Olha amor, eu já sabia que a saudade vai chorar Cedo ou tarde em qualquer dia, essa tristeza não ia chegar Ouvir a sua voz distante, um telefone faz machucar Não ter você aqui por perto, tudo é incerto, não quero não Eu preciso ver você Eu preciso te abraçar Eu preciso esquecer Que você está em outro lugar Eu preciso ver você Eu preciso esquecer Que você está em outro lugar Meu amor, você não sabe a falta que você me faz Se eu soubesse Se eu soubesse o sofrimento, não me afastava Nunca mais Juro que conto nos dedos quantos dias faltam pra ter você Confesso que não vejo a hora de ir embora pra te rever Eu preciso ver você Eu preciso ver você Eu preciso te abraçar Eu preciso esquecer Que você está em outro lugar Eu preciso ver você Eu preciso te abraçar Eu preciso esquecer Que você está em outro lugar Eu preciso ver você Eu preciso esquecer Eu tentei fazer você ficar Mas foi em vão Mas foi em vão Você não quis ouvir Calei meu coração Então você se foi Pra nunca mais voltar Tanto tempo faz Já não sei mais Tudo acabou E o sonho que eu pensei Nunca ter fim Não, não sei porquê O amor foi terminar assim Não, não sei porquê O amor foi terminar assim Eu tentei fazer você ficar Mas foi em vão Mas foi em vão Você não quis ouvir Calei meu coração Então você se foi Pra nunca mais voltar Tanto tempo faz Já não sei mais Tudo acabou E o sonho que eu pensei Nunca ter fim Não, não sei porquê O amor foi terminar assim Não, não sei porquê O amor foi terminar assim Não, não sei porquê O amor foi terminar assim Não, não sei porquê